Vamos falar de muita coisa, né, Bárbara, que aconteceu nessa última hora aí, principalmente. Vamos recapitular aí como é que tá a roça, ver como é que tá o resultado das enquetes também, de quem é que vai ser eliminado hoje, né não? Isso, a gente vai falar das últimas conversas que rolaram na casa, como tá a situação das enquetes. Interagir muito que você que tá aí, né, então por favor já deixa o seu like. A gente sempre repete isso nos plantões, que muita gente às vezes esquece que a gente tá aqui, que tem esse plantão, não é um horário tão comum, né, de se fazer live, então por favor deixem o like pra ajudar o nosso trabalho. Vamos lá? Vamos lá, perfeito, obrigado. Seguinte gente, vamos começar pela... por uma conversa que aconteceu ali mais cedo, das meninas que estão lá principalmente na Baia, né, que era a Flora e a Júlia, e quem tava lá fazendo companhia pra elas era a própria Suelen, tá? Então as três estavam comentando ali sobre o foco, o mutirão que tá acontecendo ali em prol da limpeza da casa por parte do grupinho, né? E a Júlia, ela tá um pouco incomodada, né, e a gente sabe muito bem que a maior reclamação, a maior crítica que a Júlia recebe dentro da casa é justamente por ser preguiçosa, ou seja, não é muito a favor da limpeza ali e tal. Ontem teve puxão de orelha do próprio grupo dela, a Flora, lá falando, pô Júlia, eles já reclamam e você já foi pra roça por conta disso, aí ficou prato seu ali na mesinha ali enquanto eles estavam reunidos lá de fora, então já tomou um puxão de orelha, e aí ela reclamou, né, Bárbara? Ela chegou a dizer o seguinte, esse reality deixou de ser a fazenda e virou o reality show de organização de casa? Competição de quem organiza mais, quem faz mais, quem faz menos? Eu tô achando ridículo isso. Aí a Swellen, que tava ali junto, chegou a comentar até sobre o Gilson, que tá fazendo a vaca e o touro junto com ela, né, e ela falou o seguinte, ele se contamina, eu falei assim, mesmo mal, eu cuidei da vaca hoje. Aí ele disse, cuidei do touro também, em menos de 6 horas, querendo dizer ali que ela demorou muito pra fazer a limpeza da vaca ali, né, que foi até comentado por ela com o grupão depois. E não é uma corrida de quem faz mais, ou mais rápido, ou de quem demora mais, disse ali a Swellen. Aí a Flora, que tava na conversa, complementou dizendo, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa ali, né, pra virar uma disputa. Qualquer coisa é uma disputa agora. E a Swellen até falou que esperta foi a Gisele, que foi lá correndo no meio da casa pra ajudar eles a limpar, naquela intenção de aparecer também, né, Bárbara? Então virou uma discussão de fato, e isso é legal, né, porque é um atrito interessante que a gente gosta de ver também, que agora eles estão brigando pela limpeza. E geralmente se briga por não fazer a limpeza, agora eles estão brigando por fazer, né. Eu acho que eles estão de parabéns pela organização da casa, estão comprometidos aí em aparecer. Estão querendo fazer os vídeos. Minha mãe estaria orgulhosa. Tá diferente nessa fazenda. Minha mãe estaria orgulhosa deles, porque ela gosta de limpeza, de tudo arrumado. Mas eu acho que assim, a Júlia tem um pouco de razão quando ela fala que o programa não é sobre isso, né. O programa são sobre os atritos, é sobre a convivência que, claro, inclui também a limpeza, é importante você manter, né, você tá numa comunidade, então você fazer a sua parte, você lavar seu prato, as atividades básicas ali, é muito importante que sejam feitas. Agora eu acho que começa a perder um pouco o foco quando vira uma disputa de quem faz mais, de quem vai mais limpar, de não é sobre isso, né. As pessoas não votam aqui, não vão votar, não vão fazer campeão, um participante só porque ele lavou mais pratos, ou porque ele fez a atividade mais rápido, o trato dos animais também, de que tem que ser super rápido, acho que não, tem que ser no tempo que você achar que é necessário pra você fazer bem feito, pra você cuidar do bichinho ali, que precisa de você, é uma vida que tá ali, né. Se fosse assim, Davi já entraria ganhando na fazenda, né, ou fazer mais rápido as coisas limpar. É, já seria o campeão. Acho que eles só não podem confundir isso, é legal, é bacana que eles estão ali proativos, dispostos a fazer acontecer, acaba que envolve também a convivência, né, essa situação dessa treta por limpeza, mas acho que não pode se perder o foco. Então, nesse ponto, eu concordo um pouco com a Júlia ali. Perfeito. A gente quer saber a opinião de vocês também, o que vocês acham disso daí, tá? O Yuri também definiu o voto dele, a gente vai falar pra vocês daqui a pouco quem é que o Yuri pretende colocar na roça, tá? Ah, e aí, Bárbara? Falando sobre a Suelen agora, que é uma das pessoas que está ali, é... na Berlinda, né, pra ser eliminada, e provavelmente vai ser ela, a gente vai mostrar pra vocês já já, ela comentou sobre o Albert, né, ela falou que acha ele um falso moralista, e disse que ele fica estressado com ela ali, e ela acha isso até muito engraçado, falando que ele se perde, aí ela chega perto dele e fica zoando. Ó, não fala palavrão perto dele não, hein, ele fica revoltado. E aí ela comentou também, Bárbara, sobre a roça de hoje, que vai acontecer. Ela falou que estava percebendo ali que o pessoal estava testando a luz, né, o pessoal da produção, lá naquele espaço que eles ficam pra responder as perguntas, e ela comentou dizendo, eu tô animada, o povo não vai entender nada, chegar lá, eu com o maior sorrisão no rosto. Suelen, como você tá? Eu tô bem, mas sempre quando eu fico numa situação mais assim, eu fico de boas. Disse ela, bem confiante, né, Bárbara? Ou debochada. É... Ela tá confiante, mas ao mesmo tempo, acho que algo dentro dela diz que as coisas não estão indo muito bem. Eu senti que o discurso dela, quando foi pedir votos pra ficar, foi meio que entregando a toalha, meio que já se justificando ali, do porquê que ela tem esse comportamento, do porquê que ela foi tão reativa, né. Hoje, ela chegou a comentar, acho que não foi hoje, foi na madrugada, na verdade, que ela tinha sonhado, que ia pro programa do Faro. Então, eu acho que assim, ela quer manter essa pose, essa postura, mas no fundo, no fundo, lá dentro do coração dela, ela tem a impressão de que pode ser eliminada sim. Sobre essa fala do Albert, né, de palavrão e tal, eu acho que ela erra quando fica querendo debochar mais com isso, né, porque isso que o Albert fala sobre o comportamento dela é algo que grande parte da audiência também pensa. Então, quanto mais ela debocha sobre esse assunto, mais ela se queima, porque o que o Albert falou não é algo que só ele pensa, né. Sim. Muita gente que assiste o programa se incomoda também com esse jeito dela. Então, debochar sobre isso é aumentar esse ranço das pessoas. Só que isso não ausenta o fato do Albert, pra mim, ter sido sim um falso moralista, ter sido um machista, né, quando ele deu aquele voto na Suelen e disse que, ah, eu como homem fico constrangido, uma mulher falando assim, eu acho que ele só errou nesse ponto, né, tudo bem, ele discordar do posicionamento dela, achar feio, mas aí a gente tem que achar que é feio todo mundo falando isso, agindo daquela maneira, não porque ela é mulher, então eu acho que ele só errou nessa colocação, né. É, e eu acredito que, tirando isso, eu acho que o Albert, ele tem aparecido, e é uma surpresa, né, a forma como ele tá se posicionando ali, é diferente de muitas outras pessoas, no momento que ele vai votar em alguém na roça, ele não simplesmente vota, ah, vou votar aqui em manada e tal, eles sempre buscam a justificativa que tenha relação com ele, né, então eu acho que ele vem surpreendendo, e muita gente se questiona como é que vai ficar o enredo do Albert depois que a Suelen foi eliminada. É, eu acho que ele tende a querer aparecer, porque ele sabe muito bem como é que funciona o reality, ele sabe muito bem que ele simplesmente não pode ficar sem se posicionar, sem falar o que ele pensa das atitudes das outras pessoas, então eu não espero que ele se apague completamente, eu acho que ele não vai ser um protagonista, eu acho que ele tá muito longe disso, mas eu acho que a gente pode esperar posicionamentos dele ali, principalmente durante as dinâmicas e durante ao vivo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Albert, a gente quer saber a opinião de vocês também, estão gostando do jogo do Albert até esse momento, ou não? Comenta aí pra gente. Eu não gosto, não. Eu acho que assim, beleza, ele acertou algumas vezes em coisas que ele falou, ele pode ter acertado de ir contra a Suelen, que já era uma rejeitada do público, mas eu acho que o Albert, ele tem um jogo confortável, assim, vamos comparar, eu não vou nem falar do grupão, que eu sei que o pessoal não gosta, mas vamos comparar do grupinho, né, olha o jogo da Babi, olha o jogo do Zé Love, que é um jogo muito mais combativo, de aparecer, de protagonizar, ele não, eu sinto que ele quer ser um coadjuvante que fica julgando os outros, então assim, se coloque na cena também, sabe, mas não, ele fica só assistindo tudo, pra poder dizer o que é certo, o que é errado, então isso, eu não curto muito do jogo dele, e acho nem que ele vai perder enredo, porque pra mim ele não tem enredo, a Suelen vai sair, é só alguém que ele tava apontando, porque ele acha que tá queimada, mas, ele não tem enredo nem com ela lá dentro, e acho que nem vai ter com ela saindo, ele vai ter que caçar alguma história, pra ele.